Boa tarde Robson, boa tarde pra você e pra todo mundo que nos acompanha aqui no tribuna de forma oficial sim, até tem o decreto que foi publicado por volta de 10 para o meio dia, o Creval vai mostrar por aqui. Eu fiz algumas pinceladas aqui pra gente até ler pra você que está em casa, referente a abertura primeiro de igrejas, Robson. Até três missas ou cultos, reuniões ao longo de um domingo, que tem um intervalo de uma hora e meia e mais uma no meio da semana. Lotação máxima de 30%, tendo que uma pessoa e outra um metro e meio. Então idosos e crianças menores de 12 anos estão recomendados a permanecer em casa, acompanharem os cultos ou missas pela televisão, então pelas redes sociais. Agora os shoppings, Robson, eles estão autorizados a funcionar de segunda a sexta, das 11 às 8 horas da noite, com uma série de dispositivos. Até eu vou virar aqui a folha, porque são vários itens, tá? Os shoppings atacadistas também, de segunda a sexta, das 7 às 3 horas da tarde. E nos shoppings, não poderá ser, está proibida a entrada de menores de 16 anos. Então, 16 pra baixo, pode ficar em casa, não vai ser autorizada a entrada. E pra quem for até o shopping, vai ter todo aquele protocolo de higienização, utilização de máscaras e também limpeza dos pés, através de produtos disponibilizados pelos estabelecimentos. Secretário Jair Beato, obrigado por nos atender nesta tarde de sexta-feira. As regras, elas continuam basicamente as mesmas diante deste novo decreto do município. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Robson. As regras de abertura são importantes pra gente evitar a circulação do coronavírus. O momento de Maringá hoje é um momento controlado nos casos. E o mais importante nesses decretos é a forma como nós podemos suspender essas atividades econômicas, ou outras atividades, que é através dos indicadores que nós criamos com a nossa equipe, onde esse indicador, que é a taxa de ocupação geral de UTI, e a positividade dos testes que nós estamos fazendo hoje em massa na população, caso teremos mudança bruta nesses dois indicadores, nessa matriz de risco, essas atividades podem ser suspensas automaticamente através de um gatilho e aí iniciar até medidas de lockdown. E aí, diante de toda essa situação, como é que vocês pedem pra população? Ou seja, as missas escultos estão autorizadas com a certa limitação. Mesmo assim, a orientação da Prefeitura, de vocês, da Secretaria de Saúde, é de que as pessoas permaneçam em casa? Sem dúvida, o distanciamento social, isolamento domiciliar é fundamental pro enfrentamento do coronavírus. Saia de casa quem realmente precisa sair. E fique em casa todos os grupos de riscos. Mais 60 anos de idade, gestante, puépras, doenças crônicas, né? E quando for sair de casa, as pessoas que podem sair pra trabalhar, ou que queiram ir pra uma igreja, né? Que é o direito da pessoa, ela use máscara, evite aglomeração, evite cumprimentos, porque nós sabemos que o vírus circula entre a população, nós temos a nossa rede pública e privada desenhada pro atendimento, mas entendemos que o distanciamento social e o isolamento domiciliar é fundamental. E não devemos sair de casa, a não ser pra atividades essenciais. E o grupo de risco fica em casa. A questão de uma celebração e outra, esse intervalo de uma hora e meia, as igrejas, elas precisam, precisarão ser higienizadas, ou justamente esse intervalo, ele vai servir pra quê? Esse intervalo é pra igrejas se organizar, limpar os recipientes, o local, bancos, cadeiras, porque a gente sabe que a mão em contato com esses lugares deixa, pode deixar o vírus, então as igrejas, os cultos, tem estabelecimentos, tem esse período pra uma boa higienização desse espaço, pra que o outro culto possa acontecer, ou outra missa, por exemplo, possa ser realizada. Nos shoppings, os locais de alimentação, praças de alimentação não estão contidos nesse decreto? Não, nos shoppings é as lojas do shopping, né, os locais de alimentação, a praça de alimentação estão fechadas, o espaço kids também está fechado, o cinema está fechado, então é pra atividade dos lojistas, pra evitar que as pessoas não aglomerem, pra evitar que as pessoas vão ao shopping pra assistir um cinema, ou pra uma refeição, é para diminuir a aglomeração, diminuir o número de pessoas, diminuir o número de pessoas que ficam ao mesmo tempo dentro do shopping, essas pessoas precisam ir rapidamente e voltar, quanto mais pessoas ficam num ambiente fechado, maior o risco, e de novo, ir apenas quem precisa, se você pode comprar qualquer utensílio pela internet, compra pela internet, evitem estar em ambientes fechados, evitem estar em ambientes aglomerados, mesmo não sendo do grupo de risco. Agora, neste decreto também está contida a abertura das academias, mas ficará somente pro dia 18 deste mês, por que esse intervalo? Porque a Secretaria de Saúde está montando uma portaria que vai regulamentar com restrições, porque é um ambiente com muito risco, então vai ser uma definição da Secretaria Municipal de Saúde, através de uma portaria, que diminua o risco pra todas as pessoas que queiram fazer atividade física em ambientes fechados, como as academias. Tá bom, secretário, obrigado pelas informações, então está aí. A gente aguarda um pronunciamento da arquidiocese de Maringá, como será essa abertura das igrejas, se todas elas vão abrir para participar, por exemplo, das missas, já que a Pucarana, o bispo daquela diocese, já lançou um comunicado dizendo que nem todas poderão abrir, isso vale muito, Robson, de acordo com cada igreja, porque tem muitos padres que estão neste grupo de risco, e aí cada igreja naquela diocese vai seguir conforme a orientação do próprio padre. Então a gente aguarda uma manifestação da arquidiocese de Maringá através da assessoria de prensa. Só pra deixar bem claro aqui, o prefeito Ulisses Maia não fala a respeito desses decretos. Autorizou o secretário Biato pra falar dessas questões de segurança, e também de alguns detalhes que constam no decreto municipal com relação à abertura de shoppings, de academias, e a gente vai voltar a falar desse assunto. Eu queria que você fosse agora pra algum shopping aonde estiver mais perto, mais próximo aí, até pra que a gente possa ouvir aí o presidente do sindicato dos lojistas, que é quem representa essa categoria de empresas dentro de shopping centers aqui em Maringá. E até pra gente ver como é que tá o movimento, será que deu correria, deu aglomeração, já deu problema? As primeiras duas horas de funcionamento do shopping. Vai lá, pessoal, daqui a pouco a gente volta. E sobre academias, nós vamos falar no programa de hoje também.